Olá, estou de volta com mais uma videoaula para o curso de Cpanel. Neste vídeo, você vai aprender sobre restore de backups no Cpanel. Antes, vamos entender o que é um restore ou a restauração de arquivos. O restore é a ação de você usar os dados salvos em um backup para recuperar um sistema ou informação que foi perdida. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Você tem um site em WordPress e, por algum motivo, você perdeu o tema que você tinha instalado no WordPress. Você apagou sem querer, o seu site foi hackeado, houve algum problema no banco de dados e você perdeu alguma informação. Se você tiver um backup do seu banco de dados e dos arquivos, você pode restaurar esse site em WordPress e depois corrigir esse problema. Você não vai perder as informações. Isso vale, é claro, para outros sistemas. O que você precisa para fazer o restore é, basicamente, ter um backup prévio das informações salvos em um local seguro. Você já aprendeu a realizar o backup no vídeo anterior e, neste vídeo, você vai aprender como realizar o restore ou a restauração, se você preferir, desses arquivos. Então, vamos lá, mão na massa, vamos aprender? Eu estou aqui com a minha instalação do WordPress, ela está funcionando normalmente, eu vou mostrar para você, atualizando a página. Funcionou perfeitamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simular um problema nessa instalação. Como eu já tenho o backup, a gente fez na aula anterior, eu vou simular um problema, eu vou apagar o banco de dados e apagar alguns arquivos do WordPress. Então, primeiramente, eu vou acessar o cPanel, é claro que eu só vou fazer isso porque eu sei que eu tenho o backup, não é para você fazer isso aí na sua instalação do WordPress se você não tiver o backup, especialmente se o seu site for um site em produção, o site que você está utilizando. Faz esses testes aqui que eu estou mostrando nas aulas de backup, tanto o restore quanto o backup em uma instalação de testes, depois que você aprender que você dominar os passos, aí você pode começar a fazer backup da sua instalação em produção. Vou acessar o gerenciador de arquivos, tenho aqui a pasta public.html, eu vou apagar, pode ser a pasta wp-content, vou excluir essa pasta, não vou nem colocar na lixeira, vou confirmar direto, pronto. Consequentemente, o meu site vai parar de funcionar, tá? Está dando tela branca, né? Não está funcionando. Vou apagar também, posso fechar isso aqui, eu vou apagar também o banco de dados, aqui o banco de dados mais ql, eu vou apagar o banco demo wp, que é esse banco que está o meu site WordPress instalado. Vou clicar aqui em excluir e vou confirmar que eu quero apagar esse banco de dados. Pronto, voltei, não tenho mais aquele banco de dados. Se eu atualizar novamente aqui, ele está dando erro também. Para exemplo de aula, eu vou apagar também este banco aqui. Vamos lá, vou atualizar aqui, pronto. Não está funcionando, né? Nem o WordPress e removi os dois bancos de dados. Agora, numa situação real, se eu tiver o backup, não preciso me preocupar, é só fazer o restore dos arquivos e do banco de dados. Como que eu faço isso? Utilizando aqueles arquivos de backup parcial que eu fiz no vídeo anterior, se você está acompanhando o curso, você aprendeu também. Vou acessar o Cpanel e vou clicar aqui no atalho backup. E aqui do lado direito, eu tenho as opções para fazer o restore, né? Como eu já mencionei, anteriormente você aprendeu a fazer o backup nessa parte aqui, na parte esquerda da página e agora nós vamos fazer o restore. E você precisa ter uma atenção para você fazer o restore do backup parcial, porque cada botão desse daqui se refere a um backup específico. Então, aqui eu vou restaurar o backup parcial do diretório, aqui o backup do banco de dados na SQL, aqui dos redirecionamentos de e-mail e aqui dos filtros de e-mail. Se você inverter ou se confundir de alguma forma, você não vai conseguir restaurar o backup. Por exemplo, tentar restaurar o backup de banco de dados, aqui no diretório inicial você não vai conseguir. Então, é interessante você se acostumar aí, treinar um pouquinho para você aprender o nome dos arquivos. Vamos começar com o restore do diretório inicial. Eu vou clicar no botão escolher arquivo, porque eu vou procurar esse arquivo no meu computador, acessei a minha pasta de backups e aqui eu tenho todos os backups que eu realizei. E se você assistiu o vídeo anterior, você sabe que o backup dos arquivos é este aqui que aparece o nome do domínio, olha só, backup-meodomínio.pw, eu fiz ele no dia 5 de novembro, esse aqui é o backup parcial dos arquivos. Como que eu sei que é ele? Porque o backup completo tem o meu nome de usuário, então, é esse de cima aqui que eu não vou utilizar, vou utilizar o backup apenas dos arquivos. Está correto, encontrei aqui o meu nome de domínio, é esse mesmo, vou clicar em abrir e agora eu vou clicar em carregar. Vou aguardar finalizar o upload. Eu ressalto que, dependendo do tamanho do seu arquivo de backup, isso aqui pode demorar alguns minutos e se for um backup muito grande aí na casa do Gigabyte, ele pode demorar até horas para acontecer. Então, você deixa o navegador aberto e deixa aí, fazendo esse backup, você vai acompanhando a porcentagem no final da página. Depois do upload concluído, o restore de arquivos já aconteceu, eu tenho aqui uma lista com todos os arquivos que foram restaurados, o sistema de backup não vai restaurar apenas aqueles arquivos que eu removi e sim todos os arquivos que ele fez backup. Então, eu tenho aqui uma lista com todos os backups, inclusive os arquivos que eu apaguei. vou procurar para você aqui a pasta wp-content. Está aqui, a lista com todos os arquivos da pasta wp-content. Se eu acessar o gerenciador de arquivo, é claro que essas informações estarão presentes lá. Eu posso até confirmar. Vou abrir aqui novamente a public.html e está aqui a pasta que eu apaguei. O meu site ainda não vai funcionar porque eu também removi o banco de dados, então eu vou fazer o restore desses bancos de dados. Primeiro, vou limpar aqui algumas informações para essa tela não ficar poluída, posso apagar isso aqui também. E aqui, na mesma página ainda de backup, onde a gente fez o primeiro restore, na opção de baixo, banco de dados MySQL, eu vou fazer o restore dos bancos de dados. Vou clicar aqui em escolher arquivo, tem que ser um por vez, eu tenho dois, mas eu não vou conseguir fazer os dois de uma vez. Então, primeiro vamos começar com o meu dm underscore beta wp, vou selecionar, clicar em abrir, está selecionado aqui, vou carregar. Banco de dados é um pouco mais rápido, já foi concluído, posso fechar e eu vou fazer para o outro banco. Demo wp, selecionei, abrir, está selecionado, carregar. Foi concluído também, posso fechar, eu vou voltar aqui na página inicial, para a gente ir lá na página de banco de dados. Agora, eu vou clicar em banco de dados MySQL. Tenho os dois bancos de dados que eu apaguei, vou tentar acessar o meu domínio e ver se funciona. Não funcionou. Por que isso está acontecendo? É o seguinte, quando nós fazemos o backup parcial de um banco de dados MySQL, o backup grava apenas as informações do banco de dados, ele não salva o usuário e a senha do banco de dados. Se você verificar aqui na página de banco de dados, você está vendo os dois bancos, eles foram restaurados com sucesso, está vindo aqui o tamanho das informações armazenadas, mas não tem usuário nesses bancos de dados. O backup parcial não salva os usuários. Isso não tem problema, você pode recriar isso facilmente, mesmo que você não lembre o usuário e senha que você utilizava no banco de dados anterior, se você fez um restore, você pode recriar isso e alterar no arquivo de configuração do seu sistema. Aí, você precisa, é claro, saber qual arquivo é esse. Não vou falar para você aqui qual arquivo é, porque cada sistema tem um arquivo em particular. No Magento, por exemplo, esse arquivo está lá dentro da pasta local, o arquivo XML, no WordPress é o arquivo wp-config.php, no WMCS é o arquivo config.php, no Joomla é o configuration.php, cada sistema tem esse arquivo de configuração. É interessante você conhecer o sistema que você está trabalhando, para que quando você tiver uma emergência, um restore, fazer um backup, você saiba resolver essa questão. Se você tiver uma emergência e você não tem essa informação, é só você pesquisar no Google, arquivo de conexão banco de dados e daí na frente você coloca o nome do seu sistema, que você vai encontrar diversos artigos aí falando para você qual é. Você coloca, por exemplo, arquivo de conexão banco de dados WordPress, arquivo de conexão banco de dados Magento e assim por diante você vai encontrar essa informação facilmente na internet. Aí é só você abrir esse arquivo, pode ser através do gerenciador de arquivos, pode ser através do seu editor de código, fica à vontade para escolher. Lá, você informa o novo nome de usuário e senha, adiciona eles aqui e salva essa informação e a conexão volta ao normal. Eu vou mostrar para você como fazer isso no WordPress para a gente deixar o nosso site funcionando novamente. Vou voltar aqui, então, primeiro, eu preciso gerar um usuário e senha para eu adicionar para esse banco aqui. Para isso, eu vou confirmar qual desses bancos é o que eu estou utilizando nessa instalação do WordPress. Aqui na pesquisa, eu vou acessar novamente o gerenciador de arquivos, vou abrir aqui a public.html e, como eu já mencionei, o arquivo de configuração do WordPress é o wp-config.php. Esse daqui é uma particularidade do WordPress. Se você utiliza um sistema diferente, você está treinando com as aulas do curso, você precisa pesquisar para saber qual é o arquivo de configuração do seu sistema. Selecionei o arquivo, vou clicar em editar, editar novamente e aqui eu tenho as informações. O meu banco de dados é o demo wp mesmo, eu sabia, apenas queria mostrar para você onde está essa informação. Aqui ele tem um nome de usuário e senha, mas a gente vai trocar essas informações aqui. Na página de banco de dados, eu vou navegar aqui um pouquinho abaixo em usuários do MySQL e eu vou criar um novo usuário e senha para o banco de dados. Vou informar o meu usuário e agora vou gerar uma senha. Vou aqui nas opções avançadas, posso até colocar uma senha com 18 caracteres, bem extensa, porque eu não vou ficar digitando isso aqui. Gerei uma senha, vou copiar essa senha, vou marcar aqui que eu copiei, usar a senha, já posso criar o usuário, o usuário foi criado com sucesso, vou clicar em voltar e agora vou confirmar aqui na minha lista de usuários. Ele não está aparecendo aqui ainda, é assim mesmo, não ocorreu nenhum erro, agora eu vou adicionar o banco de dados a esse usuário. Então, mais aqui abaixo em adicionar usuário ao banco de dados, eu seleciono o meu usuário, que neste caso é o RIC Demo e o meu banco de dados é o DemoWP. Selecionei, se você tiver vários bancos e usuários, fique atento a essas informações aqui para você não se confundir. Depois que estiver tudo correto, é só você clicar em adicionar. Você pode marcar aqui todos os privilégios, caso você não tenha nenhuma orientação aí do sistema ou da documentação do sistema para fazer diferente e depois fazer alterações. As alterações foram realizadas com sucesso e agora eu preciso colocar essas informações aqui lá no meu arquivo, porque do contrário, vai continuar sem funcionar, está vendo? Não está funcionando. Vou clicar aqui então no arquivo, eu já tinha deixado ele aberto e agora vamos começar com a senha, vou aproveitar que ela já está na minha área de transferência, eu vou dar um Command V aqui, porque eu estou no Mac, você pode fazer isso aí, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, tenho certeza que você sabe fazer. Coloquei a senha e agora eu vou colocar o meu nome de usuário. Para a gente não correr o risco de digitar errado, eu vou copiar daqui mesmo. Opa, já estava errando, né? Colocando aqui no nome do banco de dados, é aqui abaixo, no usuário, username, colei, agora eu vou salvar e eu vou voltar no meu site para ver se está funcionando. Agora eu acredito que vai funcionar, vamos lá então. Vamos atualizar. Agora sim, funcionando o meu site WordPress sem problema nenhum. E é assim que você faz o restore de backups parciais utilizando o cPanel. Você aprendeu como restaurar o banco de dados e como restaurar os arquivos. Vou mostrar para você agora como restaurar os redirecionamentos de e-mail. A gente não apagou nenhum deles, mas é interessante você aprender também. Vou voltar aqui em banco de dados, vou lá para a minha página de backups e aqui eu tenho a opção restaurar encaminhadores de e-mail. Eu posso clicar aqui para abrir o arquivo. Está aqui o meu arquivo, é o aliases com o nome do meu domínio na frente. Vou clicar uma vez e abrir e depois carregar. Pronto, foi restaurado também. Caso você tenha algum filtro de e-mail, você fez algum backup de filtro de e-mail, você pode utilizar essa opção aqui. Eu ressalto mais uma vez que você precisa ter uma atenção para você escolher corretamente as opções de restore. Você não vai conseguir restaurar um backup diferente da opção que você está utilizando. Então, o backup de diretório inicial, você restaura na primeira opção, backup de diretório inicial, do banco de dados na segunda opção, dos redirecionamentos de e-mail na terceira opção e dos filtros de e-mail na última opção. E você deve estar pensando agora, e o backup completo, como que eu faço para restaurar? Qual a opção que é? Se você verificar na página de backups, não tem uma opção para você restaurar um backup completo. Você tem a opção apenas para criar um backup completo. Mas, se eu posso criar um backup completo, qual é a utilidade dele se eu não posso fazer o restore? O backup completo, como você aprendeu no último vídeo, ele é um backup de todas as informações do seu plano de hospedagem, inclusive as informações da sua conta do Cpanel, ou seja, os seus dados de login, as suas senhas, os seus usuários, os seus e-mails, todas as contas que você criou dentro do Cpanel, desde que você ativou o seu plano de hospedagem com o seu provedor. Você não vai conseguir fazer o restore desses arquivos pelo Cpanel, simplesmente porque ele teria que apagar a sua conta e criar uma nova, e consequentemente você perderia esse acesso à conta, deixaria de existir, e se ela não existe, não tem como você restaurar alguma coisa para ela. Faz sentido isso? Então, o que acontece? Quando você tem um backup completo, você precisa entrar em contato com o seu provedor de hospedagem e solicitar que eles façam o restore através da administração do servidor de hospedagem. Aí sim, você pode utilizar esse restore. E não pense que isso é um processo trabalhoso, todos os provedores que eu conheço não cobram para fazer isso, é um processo gratuito, basta você fornecer o arquivo. Então, você precisa, é claro, fazer o backup completo periodicamente. E é interessante sim, você fazer esse backup e não pense que, ah, eu não vou utilizar, eu não vou conseguir restaurar, então eu não vou fazer. Pelo contrário, o backup completo, ele é mais útil que o backup parcial, porque como você já aprendeu, ele guarda todas as informações do seu banco de dados. E se acontecer um problema no servidor, aconteceu um problema na sua conta, onde todas as informações foram perdidas, com esse backup completo, você consegue fazer um restore completo também. E neste vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido, caso ficou alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário, vai ser uma satisfação de ajudar. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo e no crescimento do canal. Aproveite e faça a sua inscrição, seja bem-vindo ao E-Conectado Web, caso você não seja inscrito, clique no botão Inscrever-se e depois clique no sininho para você ativar as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Bons estudos para você, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu tempo, um forte abraço e até a próxima aula. E aí